Aqui é o nosso guarda-roupa. Ali eu dobrei as roupas bem dobradinhas. Aqui são as roupas novas. Ali é roupa jeans. Aqui foi assim, ó. Que deu pra mim organizar. Aquelas ali também que a gente ganhou. Se der, eu gravo aí com vocês. A imagem do meu telefone ultimamente não tá boa, tá? Ó, aqui é meu guarda-roupa. Ficou desse jeito aqui. Ficou tudo dobradinho. Passando um bolo aqui, né? Que é de lei. Aproveitar ainda essa semana ainda, né? Que as crianças estão em casa. Vou regar minhas prantas também. Lá em cima. Eu vou levar um copo aqui, ó. Agora eu tô subindo aqui, ó. Na minha escada. Regar minhas prantas, sabe? Que eu gosto de manhã logo cedo. Que mais tarde tá aqui, pega um sol. Mas é bom pra secar roupa. Eu tava pensando que ia começar seguindo agora. Depois do carnaval, que minha filha vai voltar. Vai escola. E eu tava comprando tudo que era hoje. E aí eu tava correndo, aquela correria. Já pude comprar o material dela também. Eu só comprei o base. Porque lá na escola da minha filha, é municipal, o prefeito dá material. Mas eu tinha que comprar pelo menos um base pra ela começar a iniciar. Porque eu não sei na casa de vocês aí. A pedi-pô é uma coisa que quando vai ver não tem, né? É um emprestando com o outro. Eu até falo isso aqui pra minha filha. A gente tem que ensinar os nossos filhos a repartir com nossos colegas. Eu fico até emocionada pra falar. Quando eu vejo minhas filhas comprando uma borracha ou um lápis de cor, eu fico assim, grata a Deus. No meu tempo, gente, lápis, borracha, lápis de cor era uma coisa que era bem complicado, né? E era um destempo mais difícil. Eu ensino minhas filhas a repartir também. Se você tem dois lápis, empresta seu coleguinha. Porque a gente tem que pensar. E é o nosso próximo, é o que eu ensino aqui minhas filhas. Mas vocês sabem que criança é assim. E empresta, mas esquece de pedir de volta. Minha filha é desse jeito. Uma da escola da minha filha também é no estadual e a outra é municipal. Dá bastante coisa também. Eu não tenho que reclamar também, não, sabe? Eles dão uniforme, sapato, meia, livro. Quanto mais a criança tá aumentando as séries, é mais caras as coisas que é no particular, né? Minhas filhas, graças a Deus, não pagam nenhum real, né? Porque a escola é pública, né? E é uma escola boa. O tempo tá. Ali tá a bicicleta do meu esposo, que ele vai trabalhar com a bicicleta. Esses cachorros, tirou tudo a estelha dele. Aí eu tive que arrumar a casa ali dos cachorros. Olha nas minhas plantas. Não é um koala, né? Mas ele é bem cheirosinho pra botar no baileiro, na casa. Ele é muito bom mesmo. Eu gostei. Se esse próximo mês lá, quando a gente fazer o compro, se eu achar desse mesmo aqui, eu vou trazer. Só não vou trazer a mesma fragança, né? Porque é bom a gente tá testando as novas fraganças. Mas eu gostei. Ele é bem cheirosinho, ó. Ele é de bebê, precioso. Então, ele é bem suave. Aqui, por aqui, tá sendo assim, gente. É mais bolo que eu tô fazendo, tá? Aproveitar aqui é da compra. Aí eu vou esperar dourar mais um pouquinho. Como já tá quase findando as coisas aqui da compra do mês, esse é o último, né? Aquele achocolatado que eu comprei na compra. Eu não gostei. Eu achei aquele achocolatado que a gente comprou muito doce demais, tá? Eu pego a marca. Muito doce mesmo, hein? E ainda sobrou. Em dois pacotes ainda fechados. Eu não sei o que eu vou fazer com esses pacotes. Tá? Eu acho que eu já até sei uma dica aí pra poder quebrar o doce. Olha que eu não sou de rejeitar nada, gente. Eu não sou daquelas. Ai, que eu não como isso. Não, eu como de tudo. Mas quando eu provei, não gostei não, sabe? Mas fazer o quê, né? Agora a gente vai ter que terminar essa achocolatada aí até acabar. Mas o cheirinho da essência. E outra coisa, eu falo pra vocês. Não se prende a marca. Muito cheiroso. Só que ainda não usei aqui na casa, não. Quem usou foi minha filha. Minha filha botou lá no banheiro de lá de cima. Cheirinho de bebê. Bem suave. Então, é mais ou menos assim o cheiro, sabe? Muito bom. Eu que falo que é tripé. Mas isso aqui é all self. Maravilhoso. Mas eu esqueço. E esqueço. E aqui em casa todo mundo tá na televisão. Tá vendo novela. Aí eu tô mais pra cá, né? Pra não ficar muito som, né? Tem um que eu não uso. Tá novinha, gente, ó. Porque às vezes eu esqueço. E aí quando eu vou ver, eu já tô gravando o vídeo segurando o celular, né? Mas isso aqui é muito prático, ó. Pau selfie. Foi bem baratinho que eu comprei lá na Shopee. Se vocês não viram o vídeo, dá uma olhadinha lá na playlist aí, tá? Tá bem legal esse vídeo aí. Na comprinha que eu comprei aqui. Tá quase pronta ali. Aí eu já tô aqui na escada aqui. Esperando aprontar o bolo pra mim poder comprar um cafezinho. O meu esposo gosta muito de comprar bolo. Quando ele vai na padaria, ele gosta de trazer bolo. Mas eu prefiro fazer o bolo em casa, né? Porque em casa você sabe como que é feito. Eu já trabalhei em confeitaria. Eu sei como é que é. Eu gosto de bolo bem moreninho, sabe? Umas coisas eu já adiantei. Aí eu vou limpar a sala. Mas só que eu não vou limpar agora. Porque minha esposa tá dormindo, né? Minha esposa vai trabalhar à noite. Então nesse período eu não faço muito barulho não. Agora não. Aí quando ele sai pra ir pra trabalhar, eu vou limpar lá a sala. Sabe, né? E quem trabalha de nós que não tem que dormir durante o dia. Aí eu não faço nem muito barulho, né? Minhas filhas ficam vendo televisão. E aí fica bem tranquila aqui em casa. Aí eu só vou limpar a estante, né? Porque a estante tá precisando fazer uma limpeza ali, né? Eu não vou comprar o guarda-roupa, que não é vantagem. Comprar o guarda-roupa agora. Como ele já é o terceiro guarda-roupa, né? E aí eu não vou comprar o guarda-roupa pra ficar aqui, não. Eu só vou comprar quando eu ajeitar. Ao terminar a minha obra ali em cima, aí sim, gente. Aí eu vou comprar o esmóvel novo. Porque não é aquele negócio. Vocês têm que colocar o guarda-roupa e ficar naquele lugar. Se você começar a ficar arrastando o guarda-roupa pra lá e pra cá, como vocês vão ver, o guarda-roupa já se estragou. Porque geralmente, hoje em dia, o que você mais vê é imitação de madeira, tá? Eu não sei o nome do material que é. Mas depois eu... Talvez eu coloque aqui pra vocês. Meu irmão trabalha com obra e ele sabe o nome, tá? Madeira mesmo, a gente não tem condição de comprar um guarda-roupa de madeira, né? E geralmente, essas lojas que você vai ver é mais imitação, né? Logo fica encharcado essa luva ainda, tá? Vou pegar com isso aqui, tá? Achei bem bonitinho. Meu bolo. Ô, que linda! Eu tô com uma mão só. Vou tomar um café, né? E vou passar café, gente. Porque aqui em casa é só eu que tomo café e meu esposo. Meu esposo, ultimamente, nem tá tomando muito café. Ele já acorda já almoçando, né? Quando ele trabalha à noite, né? Ó, resolvi mudar. Eu ia tomar café, mas nem vou tomar. Vou tomar suco. Eu tomei dois cafés, mais seis horas da manhã. Aí depois eu tomei, acho que mais oito horas. Tomei. Aí agora eu vou tomar um suco mesmo e um bolinho. Porque eu vou tomar meu café. Café não. Suco. Isso aqui é suco de cajou. Vou comer o bolo, tá? Meu bolo sabor. Olha. Meu pai falava, bate só lá. Mas ficou gostoso. Quando eu tô naquele dia de bebendo, meus bolos não se dá certo. Sabe? Porque eu sou assim. Se ficou bom, eu falo. Se ficou ruim, eu vou falar também. Mas já aconteceu isso com você? Vou comer, né, gente? A gente não vai jogar fora, né? O suco tá excelente, tá? É que suco mesmo. Não comprei aqueles de... Aqueles de garrafinha, não. Meu esposo comprou na conta esses que suco. Aí tu tomando esse aqui de cajou. Mas tá uma delícia, gente. Bota aqui nos comentários se alguma vez o seu bolo solou ou você jogou fora. Eu não vou jogar fora, não. Material de bolo tá muito caro pra você jogar fora, né? Dá pra comer e todo mundo tá comendo feliz da vida, né? A gente tem uns que dar graças a Deus. Enquanto a gente for jogar fora aquele alimento, tem outras pessoas precisarem. Café já tomei. Deixo até meus chinelos aqui, ó. Chinelos pra subir as cajas. Vou lavar esses pratos aqui. Aí vou lavar meu cabelo. Posso pra lavar meu cabelo, né? Porque às vezes a pessoa, ah, tem muita dúvida. Ah, eu não vou colocar as tranças. O mesmo jeito que você tem o cuidado de cuidar do seu cabelo, as tranças são as mesmas coisas também. E é super prático, tá? Não fica mau cheiro nem nada, tá? Se você souber cuidar direito da sua trança, né? Agora não tem que ir lá ter uma claridade melhor. Eu pego uma vasilha com água e boto o shampoo, né? Porque esse shampoo espuma muito. E assim evita o desperdício. Esfrego com a unha não. É com os dedos, tá? Pra não machucar a raiz, né? Também do cabelo. Aí eu pego uma toalha. Como aqui tá fazendo um sol, graças a Deus, né? Um sol maravilhoso. E aí deixa secar. Natural, tá? Porque eu não tenho um secador, tá? Mas essa semana ainda eu vou tirar as trancinhas. Não sei se vai dar pra mim gravar, tá? Porque vou levar uns tempinhos sem as tranças, né? Porque pra mim fazer meu cabelo lá no salão, eu não posso fazer agora, né? Como eu vou tirar as trancinhas, tem que fortalecer bem meu cabelo. Hidratar, fazer reconstruição. Aí sim, depois eu vou lá pra fazer meu cabelo, né? Se vocês não sabem, eu passo química no cabelo. Passo relaxante lá no salão. Quase um ano. Foi em junho. Julho, já tô com um ano e pouquinho. Sem passar química no cabelo. Aí eu resolvi botar as tranças, né? Pra renovar também, né? Que mulher guarda mudança, né? Tá secando ainda natural, tá? É assim que eu faço. Que dá pra vocês fazer a manutenção sem tirar as trancinhas, tá? Vocês gostaram desse vídeo? Então fique aí, tá? Que eu vou ensinar vocês como que eu faço pra... Às vezes você tá sem grana aí pra fazer aquela manutenção. Dá pra vocês fazer em casa também. Porque eu não sou profissional, tá? Eu faço no meu cabelo aqui, tá? Eu dou um reparo, né? Nas trancinhas. Conforme vai passando o tempo, o seu cabelo normal vai crescendo. Aí aparecendo. Dá pra você apertar as trancinhas sem retirar. O que vocês acharam aí? Super prático, mas bem cheiroso. Só saber lavar direitinho as tranças. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com essas amigas que tá com essa dúvida aí, tá? E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos, parentes. E com isso você vai estar me ajudando. O nosso cantinho é aqui crescendo. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lado de vocês. Até o próximo vídeo.